Nossa, Amanda Klein já está de volta? Você está me ouvindo, querida? Eu estou. Então, por favor, conclua aquele seu raciocínio e em seguida já faz uma análise também se você acha que o presidente da República mantém o ministro do Meio Ambiente, Amanda. Não, na verdade, eu só queria, eu tentei relacionar, eu acho que a minha conexão ficou ruim no final, falhou muito, Paulo, mas uma série de fatos que mostram como há uma política ambiental no governo Bolsonaro, patrocinada pelo ministro Ricardo Salles, mas, obviamente, com aval e com a anuência do mandatário máximo da República. A gente teve aumento do desmatamento, tanto no primeiro como no segundo ano do Bolsonaro, a gente teve 34% de aumento do desmatamento, segundo o INPE, entre 2018 e 2019, depois 9,5% de aumento entre 2019 e 2020. E a gente tem números muito preocupantes que foram divulgados pelo Amazon agora há alguns dias. Em março, a gente teve o pior março que nos últimos 10 anos em termos de desmatamento, um aumento de 216% em relação ao mesmo período do ano passado. E a mesma coisa é verdadeira para o primeiro trimestre, de janeiro a março. Então, a gente tem visto que isso, que tem havido uma aceleração do desmatamento, isso não para. Então, quando o presidente Bolsonaro envia uma carta para Joe Biden dizendo que vai zerar o desmatamento ilegal até 2030, e quer dinheiro, quer financiamento externo para viabilizar isso, ele precisa se comprometer, e foi inclusive o que o porta-voz do secretário de Estado americano disse hoje, que o Brasil precisa se comprometer com metas claras e com diretrizes. Ele precisa mostrar um plano de ação para o governo americano, de como vai chegar lá, de como vai cumprir. O governo, nem o americano, nem nenhum outro governo, vai dar um cheque em branco para o Brasil, se você só vê uma escalada no nível do desmatamento, se não houver um plano de ação, uma redução. Você tem um enfraquecimento dos órgãos ambientais. Eu citei também a carta desses 400 servidores do Ibama, que disseram que as atividades de fiscalização estão paradas por causa de um rito, uma mudança no rito de aplicação de multas ambientais promovida pelo ministro Ricardo Salles. Então, a gente tem um desmonte dos órgãos de fiscalização e um aumento do desmatamento. Como é que a imagem no Brasil, como o Brasil pode ficar bem na fita? Com que imagem a gente chega à cúpula do clima? Isso não tem nada a ver com artista ou com pessoas de esquerda. Banqueiros e empresários estão preocupados. O ministro Salles se reuniu ontem e hoje com empresários e sofreu pressões para mostrar diretrizes e um plano de ação claro do Brasil com vista a redução do desmatamento, porque os empresários também ficam preocupados. Empresas e fundos de investimento, a cadeia do agronegócio fica preocupada, porque todos os investimentos, a decisão de investimento hoje passa por isso, passa pelo tal ESG, quer dizer, o meio ambiente é parte da equação. Então, a gente tem uma preocupação grande, sim, e haverá uma repercussão em relação ao discurso do presidente Bolsonaro amanhã na cúpula do clima, dependendo do que ele disser e com o que vai se comprometer.